Olá amigos, novamente o YouTube toma decisões que vão contra a sua base de produtores de conteúdo e tentando favorecer a mídia corporativa. Então isso é uma boa notícia, porque eles não fariam isso se eles não estivessem com problemas conosco. Então imagina por exemplo minha situação, o cara que começou a gravar vídeos com uma webcam que achou na gaveta e hoje eu posso dizer que a gente está indo contra a mídia corporativa, eles cada dia perdem mais audiência, hoje cada dia as pessoas estão desligando a televisão, sabem que é uma influência terrível para as crianças, é terrível para a mente das pessoas. A televisão se depender delas vai fazer com que vocês tomem o máximo de cerveja e bebam o máximo de medicamento para dor de cabeça depois e azia possível. Então a mídia corporativa está perdendo espaço, perdendo anúncios. Hoje eu consigo viver basicamente um pouquinho, mais ou menos, sabe como é que é, de anúncios, porque depende do mês. Hoje eu consigo viver do apoio do público, isso é o mais importante para mim, é o que dá onde eu consigo mais apoio, né, dá onde eu consigo tirar meu ganha-pão, pagar meu robôs basicamente. E é graças a isso, então, hoje nós temos também diversas mídias alternativas fora o YouTube. Se o YouTube vier com essa historinha, a gente se move embora. Se quiser deletar nosso canal, a gente se move embora. Então chequem na descrição também o link não só do meu Apoia-se, mas do meu BitChute, por exemplo. É um site onde tem o upload automático dos meus vídeos aqui do YouTube. Então, por exemplo, se eu deleto um outro vídeo que eu acho que eu posso tomar um strike ou que eu seja censurado, vocês vão ter acesso lá no BitChute. Me sigam no Minds.com, que é uma espécie de Facebook, você pode migrar de lá. E o que a mídia corporativa está fazendo? Qual o interesse deles? Por que eles estão tão desesperados assim? O que vai acontecer, então? Segundo o YouTube, o que eles querem fazer? Quando tiver um evento, por exemplo, aconteceu um desastre, ou aconteceu um assassinato, aconteceu alguma coisa terrível. Meu cachorro está um pouco em choque aqui. Mas aconteceu alguma coisa, o YouTube vai querer colocar a mídia corporativa em xeque. Então, não vai ser o Terça Livre, não vai ser o Enzo, não vai ser a Joyce Hassman, não vai ser ninguém que esteja aqui no YouTube. É claro, eles vão querer colocar a Rede Globo, o SBT, ou seja, a mídia corporativa que eles têm disponível no momento. Por que eles estão tão desesperados assim? Eu queria entender, se você, por exemplo, isso é um ataque direto a mim. Eu vou estar correando aqui, no meu conteúdo, uma propaganda, sem eu pedir, sem receber nada para isso para a mídia corporativa? Você vai estar lendo ali uma notícia, aconteceu algo, começou o Trump mandou um míssil lá na Síria. Vocês vão ficar sabendo por mim, mas onde vai estar a minha notícia, vai ter um link ali para a mídia corporativa. Aí eu não vou ganhar absolutamente nada com isso, só um chute na bunda. Não é um pouco meio terrível? Mas, novamente, demonstra por que eles estão desesperados. Eles sabem que nós conseguimos competir com eles. Hoje, isso é um fato. Então, desde 2016 eu falo dos ataques que iam correr, antes mesmo das fake news, por exemplo, do Pio Daipai, chamando ele de nazista. Hoje em dia, acontece a mesma coisa com, por exemplo, o Cossiello. E eu explico para vocês, as pessoas estão achando que isso é novidade. Não, a mídia corporativa está desesperada. Ainda fizeram matéria. Como é possível que esse Cossiello ganhe mais inscritos por causa disso? Não, era para ele ter perdido toda a conta, era para ele ter se deletado. Por causa de um post, uma piadinha besta no Twitter, ele devia se deletar e difamado. É, se depender da mídia corporativa, ele seria assim. Mas, aqui na internet, as pessoas gostam, são um pouco mais humanas. Deu um contato um pouco mais humano. Ah, todo mundo faz piada de mau gosto, né? O cara, perdoa o moleque. Basicamente, ficou por isso. A mídia corporativa, não, vai ter que crucificá-lo e andar para a fogueira. Estão desesperados. Eu tenho que repetir isso, porque depois de anos vendo a evolução do que está acontecendo, quando eu primeiro falei isso em 2016, meu canal era minúsculo comparado com hoje. Não que seja muito grande, mas comparado com o que era, né? Então, hoje, o Terça Livre ali já está com 300 mil inscritos. Tem uma porrada de outros canais que falam sobre notícias e todos ali acima dos 100 mil inscritos agora. Então, a gente está incomodando. Essa é a verdade. Eles só querem promover a mídia corporativa porque eles estão perdendo. E a minha pergunta é, quanto tempo até essa mudança de paradigma ocorrer? Porque hoje o YouTube fala, não, esse dinheiro é muito bom na mídia corporativa. CNN vai, a gente vai acabar com as fake news, né? A CNN vai passar notícias aqui, vai acabar com a fake news. Então, isso demonstra que eles estão querendo o nosso público. Eles estão saindo da televisão. As pessoas não estão mais na televisão. Eles querem o nosso público. Não, assiste a gente, assiste a gente. Não assiste o EZO, não. Saiba a notícia pela CNN. Mas há quanto tempo tem essa mudança de paradigma não mudar? Essa mudança de paradigma não mudar. Ocorrer do Dante. Ocorrer. Em que não só a mídia corporativa vai ter dinheiro para dar para eles, mas eles vão estar falindo. Por enquanto, eles vão um carnibalizar o outro. Mas vai ter um tempo que vão falar, não, peraí, por que a gente está promovendo a mídia podre? Por que a gente não vai promover os YouTubers? Por que eles são fake news e por que essa mídia corporativa é verdade? Vai haver um momento em que nosso público vai ficar maior somado junto, né? De todos os canais, vai ser maior do que a mídia corporativa. E aí vai ser mais lucrativo eles nos beneficiarem do que beneficiarem essa mídia corporativa. Isso depende de vocês, né? De continuarem promovendo, continuarem compartilhando, continuarem dando like, comentando. Obrigado a todos, é isso mesmo, vamos acabar com essa mídia corporativa. Pressionem o YouTube, mandem e-mail, mandem Twitter. Não conheço desculpa, né, como conseguir o contato deles, porque você precisa ter milhões de inscritos para falar com alguém do YouTube. Mas precisamos pressioná-los. Se você tem canal, faça vídeo sobre, notifique, comente. Fala, não, não deixe esse YouTube censurar, não. E quando aparecer a mídia corporativa, enche de dislike. Mete um monte de dislike e mostra que a gente não quer a mídia corporativa. Isso é tudo, então até a próxima. Tchau, tchau.